E aí galera do WhatsApp, beleza? Aqui é o Daniel Sherman do curso de guitarra online.net Eu quero dar uma dica de estudo que eu passo para os meus alunos que é baseado naquilo que eu ensino no curso de guitarra online.net que é o seguinte, o primeiro grande erro de qualquer guitarrista é não compreender o braço de simplesmente chegar as bolinhas aqui, eu sei que todo mundo está vendo esse vídeo e pensando em bolinha, primeira bolinha, segunda bolinha, terceira bolinha ou já pensa direto no número dos dedos que eu vou tocar Mas agora aqui nesse vídeo eu vou dar uma ideia de que é o que eu passo para os alunos de como unir os desenhos com as notas, de pensar em notas Por quê? Eu gravei uma base aqui bem simples, apenas em dó menor Tá legal? Em dó menor E esse dó menor, ele é composto das seguintes notas Dó, Mi bemol e Sol E essas notas a gente encontra ao longo do braço Tá legal? Como? Distribuindo essas notas Eu distribuí essas três notas ao longo do braço Perceba aqui, aqui eu já tenho uma coisa que a gente aprende no curso de guitarra online que é o Caged Quando eu percebo bem, eu posso verificar bem aqui Pega só esse trechinho aqui, deixa eu circular bem aqui O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho um dó menor, um dó e um sol Se eu faço apestando aqui, dó e sol Depois eu tenho Mi bemol bem aqui Um dó e um sol aqui, dó e sol Olha o desenho de dó menor aqui Desenho não, o acorde de dó menor aqui E por aí vai, se eu pego esse outro desenho bem aqui Vamos circular aqui Se eu pego esse outro desenho bem aqui Olha só, eu tenho o dó, Mi bemol, sol e dó Então eu pego bem aqui o dó E faço uma apestando aqui, eu já pego o Mi bemol, sol e o dó Depois eu tenho o sol e o dó bem aqui Olha o dó menor aqui Isso é simples Agora se eu pego a pentatônica de dó menor Que aí eu vou acrescentar a nota dó Ao dó eu tenho o dó Depois eu tenho o Mi bemol Aí eu tenho o fá Então fica dó, Mi bemol, fá, sol e o Si bemol depois Então eu tenho essas cinco notinhas aqui Aí eu acrescento essas duas notas aqui O fá e o Si bemol ao longo do braço Olha o que vai acontecer Então perceba que com isso, se eu pego, por exemplo Esse desenho aqui Vou apagar aqui Mas se eu pego esse desenho aqui O que eu tenho aqui? Eu tenho aquele famoso desenho de pentatônico Dó, Mi bemol, fá, sol Si bemol, dó Mi bemol, fá, sol Si bemol, dó e Mi bemol Olha que legal E aí eu pego, vou improvisar isso daqui Olha o que vai acontecer Vou pegar aqui Esse desenhinho aqui Então vamos lá Só que eu estou enxergando a nota Dó, Mi bemol e fá Dó, Mi bemol e fá Só com o paletado alternado Só com o paletado alternado Depois aí a questão do ritmo Eu sigo, por exemplo, o som da bateria Aí eu vou seguindo o som do baixo Aí depois o curso vibrato Ré, Mi bemol e puló Aí eu quero aplicar um two hand Eu estou fazendo Mi bemol e fá E posso fazer o sol aqui Si bemol Sol, si bemol, sol Si bemol, sol Ó, o sol aqui e o si bemol aqui Juntando com esse outro desenho Que eu tenho bem aqui Só que eu pensei de nota Dó, Mi bemol, fá, sol Quatro si bemol Dó, Mi bemol, fá, sol E eu posso usar também Por exemplo, os double stops Eu estou fazendo um sol e um dó E posso fazer um si bemol aqui Coloquei Mi bemol aqui Então, por exemplo O fá O dó E o si bemol Aí é a importância de enxergar notas Então se tu quiseres entender mais E compreender mais Como é que funciona isso aqui Vamos para o curso de guitarra online Porque esse tipo de material aqui É o que eu preparo para os meus alunos VIP Então é dessa forma Que eu trato com os meus alunos Então é isso daí Espero que tenham gostado Um abraço E é isso aí Tchau, tchau